A MISICAL TRIP 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 Olá, eu sou a Sandra, sou co-fundadora da MISICAL TRIP, uma empresa dedicada ao turismo militar e toda a história e património cultural, seja material ou material que tenha conotação militar. É uma empresa de animação turística que cria produtos como visitas guiadas, eventos, passeios e tudo o que envolva a parte militar, sempre sobre a temática do património militar. Estamos na entrada da Fortaleza Nossa Senhora de Luz onde encontramos vestígios da primeira torre defensiva da Barra do Tejo no Conselho de Cascais onde iremos conhecer todo um sistema defensivo construído inicialmente no século XV com a Torre de Santo António século XVI com a Fortaleza da Nossa Senhora da Luz e a partir do século XVII onde poderemos ir visitar também outros fortes que compõem essa linha defensiva. o Forte de Santa Marta Iremos conhecer o Forte de Santa Marta atualmente Museu Farola o Forte de São Jorge VIII o Centro de Interpretação do Sistema de Fortificação Defensivo da Lina de Cascais O Forte de Santo António da Barra onde aconteceu o mítico episódio do Presidente António Salazar e a sua queda Iremos conhecer também a Fortaleza do Guincho o Forte da Nossa Senhora da Guia a Vigia do Fuxo e as Baterias do Guincho o feedback que nós temos tido os nossos participantes e visitantes é a vontade de voltar de repetir porque cada visita cada evento é sempre personalizado e único não há dois iguais a Missical Trip convida-vos a conhecer a história militar que não é uma história de militares é a história de Portugal a história de um povo mas não é só a história do povo português é a história do mundo